Opa! E aí pessoal, eu já vou aqui trazer um jogo novo no canal chamado Kenchi, um abraço do Gabi, vamos lá gente, o que é Kenchi cara? Kenchi é um jogo fantástico, tá gente? Fantástico, o jogo é realmente fantástico, o jogo realmente mudou, muita jogabilidade aí por aí, muita coisa que você acha que os jogos são bons, sabe velho? O conteúdo é fantástico cara, fantástico mesmo, tem uma pegada meio que, é bem similar, pequenininha, só polvilhado assim, polvilharam uma cultura oriental, polvilharam assim, mas o jogo é fantástico, A história é fantástica, a lore no caso que é a mesma coisa, a história é fantástica, as histórias por trás da história é fantástica também, o mundo que você sabe, trabalhando em constante movimento é fantástico também, As decisões são suas, tá gente? O jeito de jogar é seu, não é um jogo que é preso em quest, não, você faz o que você quiser, você espalda no jogo e você faz o que você quiser, Só que tem uma coisa, o jogo quer lhe matar, tá? O jogo trabalha pra lhe matar, então se você vacila cara, se você dá um passo errado, dê dois certos, porque o jogo vai lhe matar, Ou então dê um passo errado, espere, você vai ver velho, o jogo vai lhe matar, o que se passa velho, no mundo pós-apocalíptico, pós-guerra, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, décima guerra, aconteceu com o nuclear, E restou o que restou do mundo, algumas pessoas no mundo se transformaram nisso que a gente vai mostrar agora pra vocês, tá? É um jogo que tem uma temática bem legal, que vai por outros lados, que tem um fator preconceito, sim, bem grande, bem forte na área, Tem facções que você pode se aliar ou não, pode lutar contra ou não, tem raças diferentes, é fantástico cara, o jogo é um jogo indie sandbox, tá? Ele tá no 1.0 e foi lançado recentemente na Steam, acho que a última vez que eu vi o preço era R$ 58,00 se eu não me engano, tá? O jogo por ser indie, por ser sandbox e por ser lançado agora, o meu jogo já tava em lixinha há muito, mas muito, 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 muito tempo, Todas as avaliações do jogo são perfeitas, são ótimas, são fantásticas, você pode ir lá e ver cara, todo mundo gosta de jogo, Os gráficos são uns gráficos modestos, já é modéstia, antiga, mas é um jogo fantástico cara, tá? O único problema de Kenshi é a otimização, a renderização, tá? Que não sei o que foi acontecer ou se foi erro deles, mas eles estão consertando ou querendo consertar até hoje E cada vez tá melhor, tá gente? Cada vez tá melhor, cada update que ele lança, cada update de conserto de bugs, eles que eles lançam, melhora sim o jogo, tá? O desenvolvedor tem mais de 10 anos cara, fazendo esse jogo velho, ele e sua equipe cara, mais de 10 anos, e falou que já lançou, já chega, tá? Uma década de tempo dedicado a esse jogo, não vai lançar mais conteúdo nenhum, vai só corrigir bug, talvez lançar uma coisinha ou outra, passar o picar mais, mas é besteira, Eu acho que é por aí cara, o Kenshi você pode ser um ladrão, comerciante, um vendedor de arma, um vendedor de escravo, um fazendeiro, um soldado Você pode fundar a cidade, saquear a cidade, você não abriga, pode ter os membros amputados, perna, braço, pode amputar membros de outros caras Você pode botar, é, é, sabe? Esqueci a palavra que se fala, quando você bota o membro amputado no lugar, não é réplica, é isso aí mesmo, você tá pensando Esqueci cara, mais ou menos por aí, você pode colocar, sabe? Mãos e braços biônicos no lugar, mas não é biônico, é outra palavra Mas vamos pro jogo, vamos parar de conversa cara, você tem que ir no novo jogo, tem vários modos de jogo que você pode ler aqui, o viajante, o mercador viajante, a espada sagrada, que é tensa, caça boa de canibais, é tenso demais também Exilado da colônia, filho e filho de um capitão, escravo, você pode ler aí a lore aí dos caras, a introdução, tá? Da jogatina dos caras, velho Fala em jogatina, o que eu não explicar aqui, o que eu não mostrar pra vocês, cara, eu tô passando aqui pra vocês verem, buscador de liberdade Você pode procurar no canal do Void, tá? Não tem problema nenhum em falar de canal de ninguém, não ganho pra isso, cara, não ganho pra isso, não tem problema nenhum Meu canal não é voltado pra ganhar dinheiro, então não tem problema nenhum com isso, vai no canal do Void, vai no canal dos Kratos que faz isso pra caramba Tem uns canais gringos aí falando pra caramba aí dos jogos, os caras são top, cara, eu quero chegar nesse meio aí, tá? Chegar nesse meio, mas não importa o negócio de pôr de ganhar dinheiro, sei lá o que for, divulgo mesmo, não tem problema nenhum comigo Mercador Viajante, esse é o lado que a gente vai trabalhar, tá, gente? Mercador Viajante vai iniciar, você tem aqui opções avançadas que você pode modificar, não é uma vantagem, dá um up a mais nas coisas Por exemplo, modificador, velocidade de produção, velocidade de construção, modificador de alguma coisa Bandidos, saque o jogador, você pode tirar esse aqui Eu vou jogar no Vanilla, eu vou jogar do jeito que tá, tá? Eu quero experimentar o jogo, cara Eu tenho um jogo já há um tempo, já experimentei o jogo, mas com essa update não, esse lançamento final não Então eu quero experimentar o jogo, a gente vai ver o que eu errar, eu espero que vocês me ajudem, me dêem dicas aí Que eu vou precisar A prova de renderização vai começar a partir de agora, se demorar demais, a gente já faz um corte e já amanhece na cidade Fantástico Vamos lá, este é um jogo fantástico, cara, tá? Onde você tem um jeito de jogar que é só seu Um jeito de jogar que só tem a sua qualidade, da sua maneira, do seu jeito O jogo simplesmente te joga em localidades específicas e você se vira pra você se manter vivo Manter com fome ou comido Na verdade, manter o mínimo de faminto que você puder Comer, beber, fazer as coisas Você pode ser tudo, cara, tá? Já tem os caras aqui onde você pode manipular o corpo dele aqui agora, tá? Posição do pescoço, ombros, tudo aqui A face também Aqui você pode manipular o cabelo, tá? Eu vou ser o cara que tem um touro de carga Aqui o touro de carga, ele traz algumas coisas aqui pra você E facilita muito Eu já ouro o olho desse bicho, cara, escolho ele aqui, né? Então você tem o touro de carga aí, que ele também lhe protege aí na viagem Tá? Porque eu tô escolhendo o comerciante Não porque ele é comerciante Porque ele já tem uma mochila e um touro de carga, cara Porque eu tô com pensamento pra fazer aqui as coisas, velho Bora ver se vai dar certo, velho Tá, então vamos importar aqui o nosso personagem que é o Lug Atenção, Lug Olha aí, Lug 5 metros de altura O barbão Tá? Vamos botar o nome do cara aqui Lug logo, né, cara? Pra não ficar pagando vexame Ok, Lug aí Nós vamos spawnar o touro de carga aqui agora E novamente, né? Cada uma raça, cara, que você tiver Ele muda aqui os atributos, tá? Você pode colocar o que você quiser E cada uma raça também Talvez, ou algumas delas, tem a sub-raça, tá, gente? Colônia, tem o cheque Tem o humano que pode ser o Benomino Que ganha algumas coisas e perde outras E a sub-raça que é a da gente Que é o Lug Que vai trabalhar com a gente hoje Essa é a história de Lug Vamos ver o que é que Lug vai trazer pra gente Confirmar se demorar A gente dá aquele velho corte Estamos aí, essa é a cidade de Heng Eu já vou lá dando algumas dicas pra vocês De como é que eu vou fazer a jogabilidade Vamos dar uma pausa aqui agora com o espaço, tá? A cidade que a gente spawnou A gente vai colocar algumas coisas aí pra vocês lerem Então, aí tá aí, ó Vamos lá Tá pausado com o espaço Com o Q você gira Gira a câmera QE gira a câmera WS pra frente e pra trás, tá? Pra frente e pra trás O D você gira Você não gira Você olha pros lados Olha aí D e E Tá? Aqui você tem a letra C Você selecionando com o número 1 Número 1 no teclado Você selecionando 1 Carinha Que é o Lug O número 2 O turno de carga E o Aspas Se não me engano Você seleciona todos os dois Tá? Aqui você tem aqui Os atributos que você pode Experiência atlética Força Resistência Que você vai fazendo As somatórias Ou a negatividade aqui deles Também na idade do ataque Aquela coisa toda Você tem aqui O fator do corpo dele O sangue dele Se ele perder todo o sangue do corpo Ele morre Vou deixar logo você sentir Uma pancada na cabeça Aqui O life vai cair A defesa pancada no sangue Que ele perder na cabeça Ele vai morrer também Barriga Peito Perna 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 Tudo bem Tudo bem Fome Você tem sim Life de fome Sim Tá? Mas isso vai modificando Quanto mais você passa fome Melhor você vai ficando São coisinhas que você vai aprendendo O jogo vai te matar Tá gente? O jogo vai te matar Aqui no Fator Andar Você perdeu Perdeu Você pode subir aqui E descer F1, F2, F3 e F4 Tá? O seu dinheiro tá aqui O dia tá aqui O horário Aqui é pra você confirmar As construções Que eu vou mostrar pra vocês Aqui é o inventário As habilidades dele O mapa A tecnologia Que você pode Quando você fizer a sua base Você pode explorar O Vamos dizer assim É pesquisar a tecnologia Os equipamentos que você tem E ajuda Aqui tem o bloquear Cara Esse bloquear é o seguinte Cara Eu vou se bloquear Já fala Você quer um cara Que Vamos dizer assim Que ele entrou Tá vendo a briga Ele vai entrar Pra pegar experiências Então você Deseja que ele pegue experiências Só de bloquear Ele não vai atacar ninguém Ele vai ganhar 20% de chance De bloquear Então vai bloquear todo mundo Segurar Segurar você Tem um médico Por exemplo Você tem um médico Que não quer que ele entre na briga Você clica nessa caixinha Segurar Bota ele atrás da pedra E ele vai curar todo mundo Que caísse Por acaso Todo mundo cair Passivo Passivo é a mesma coisa Do segurar Talvez O passivo não entra em guerra Ele é um cara Que segue em frente Vocês brigam Eu quero que o cara passe direto Todo mundo vai entrar na briga E ele vai passar direto O passivo vai passar direto Vai chegar naquele local Onde você clicou anteriormente Aqui pra você fazer trabalho Você tem que deixar essa caixinha ativada Pra você atirar a distância também Você tem que deixar essa caixinha ativada também O provocar O cara mais fodão Mais fodástico Tem a armadura fantástica Onde você chama atenção pra você Enquanto os outros Atacam o cara pelas costas Você bota provocar E bloquear Nossa O cara fica um tanque Com espada boa E os atributos bons Você vira um tanque Praticamente Esgueirar Esgueirar é o fato de você Usar isso pra Passar por Guardas Passar por Locais À noite Onde você vai querer fazer Um furto Roubo Dar um nocaute Pelas costas do cara Isso tudo você vai upando Isso aqui é o seguinte Isso aqui você vê Tem um bonequinho correndo Se seleciona o número 1 O bonequinho só vai correr Seleciona o asfa E seleciona os dois No caso tem selecionado os dois Eles vão andar Em conjunto Com a velocidade Em conjunto Tá Aqui é o cara Que vai andar sozinho Correr sozinho Correr mais ainda sozinho E correr em grupo Tá Mais ou menos por aí É coisa rápida Que a gente já falou pra vocês Pra que não fique muito longo Essa parte de introdução Do queixo Tá gente Eu deixei pausado Porque eu não quero que Nada aconteça de ruim Seleciona o número 1 Tá gente A letra C De cavalo Você vai ter aqui As suas habilidades Que as armas aqui A katana Sabe Fatiadores Armas pesadas E armas contundentes São bastão É É Taco de beise Eu vou mais ou menos por aí E armas de haste Armas de haste Atira a distância Se não me engano Tá As katanas Você vai ver a descrição Aqui E você tem o próximo nível Aqui Onde você upa Quanto mais você upa A katana O sabre E essas outras armas Você vai upando Então melhor você vai ficando O combate É isso aqui O combate corpo a corpo Essa habilidade geral No combate corpo a corpo Ela governa Sua chance De acertar o adversário Quando mais corpo a corpo Você tiver Mais chance Você já tiver Defesa Clica lá no Fetor bloquear Que você vai ter uma defesa alta Uma esquiva alta Também A esquiva é a seguinte Habilidade de evitar Ataques sem bloquear É preciso Ser leve E rápido Se houver um equipamento Pesado Atrapalhando Por exemplo A mochila Nas suas costas Não será possível Esquivar Artes marciais Uma habilidade rara Nessa época Guerreiro Com Guerreiro Só as consideram Como O último recurso Em níveis de habilidade Normais Você tem a distância Você tem torretas Bestas E tiros de precisão Tudo aqui Você vai Upando com tiros A distância Você pode upar Isso sim Fazendo a casa Colocar uma torreta Em cima Fazendo com o cara Treine isso O roubo Você tem que treinar A furtividade Que é andar Abaixadinho ali No esgueirar Você pode arrombar A fechadura Você pode fazer Uma caixinha Na tecnologia Você pode pesquisar A tecnologia De fazer uma caixinha E naquela caixinha Você vir treinando Abrir a fechadura Você pode roubar As coisas Você vai aumentando O roubo Assassinato Você pode vir Mesgueirando Pelas costas Dos caras E pum Matar o cara Atretismo Correr E nadar Você Upa Aqui Médico Médico de campo Engenheiro Que fabrica as coisas Robótica Também Ciência Isso aqui é A parte Tecnologia Que você vai pesquisar O comércio Que você vai Fazer armas E tal Aquela coisa toda Então Aqui tem um Bem legal Uma prévia Do que é Eu vou tentar Fazer vídeos De 20 minutos Então por isso Que eu estou Correndo aqui Rápido Para mostrar para vocês Se eu esquecer Alguma coisa Por favor Gente Vocês tem mais Experiência Me ajudem aí Nos comentários Você tem a força Aqui os atributos Olha a força Isso aqui é importante Lei Sua força Sua força física Determina suas habilidades De usar arma pesada E armadura Sem se cansar Então quer dizer Se você usar armadura Fora da sua força Cara Você Vai se lascar Mas onde é que eu vejo Minha força Onde é que eu vejo Minha força Olha lá Força 1 Ou aqui Ou aqui embaixo Tá Então vamos lá Continuando Além de carregar Cargas pesadas Incluindo seus Companheiros Feridos Ou seja O cara caiu no chão Levou o knockdown Você pode colocar o cara Nas costas E sair correndo Isso é muito de força Tá A força afeta O dano de impacto De suas armas pesadas Ela afeta Tá De lâminas cortantes E de seus punhos Ela aumenta mais rapidamente Ao usar armas mais pesadas Em batalhas Ou viajando Com um inventário Cheio Ou cargas bem pesadas Quer usar força Nossa Segue as dicas Aí cara Resistência Descrição A resistência É física E mental É a forma Como você Sobrevive no deserto Fisicamente É sua capacidade De aguentar Uma surra Sim cara Sim cara Você tomando Uma pancada Você tá upando Sua resistência É a chance De você É a capacidade De você aguentar Uma surra E sobreviver Você também É receberá Menos dano E terá menos chance De tropeçar Ao ser atingido Por um ataque Mais fraco Ou seja Um ataque fraco Pode lhe derrubar E você caiu no chão Cara É tenso Você se defender Mentalmente É a atitude Forjada Por experiências Duras Você desmaia Covardemente Por causa Das feridas Ou se esforça Para levantar Outra vez Quem é você? Você entra Em pânico E sangra Até a morte Ou fica calmo Bastante Para reduzir Os seus batimentos Cardíacos E permite Que o sangue Coagule Né? Isso aqui É muito No coagular Cara No esgueirar Olha aqui Se você deixar O cursor Aqui no esgueirar Fala assim Ativa O modo esgueirar Ativa O modo esgueirar Para que o personagem Não seja notado Ponto Caso o personagem Esteja inconsciente Ao acordar Ele fica no chão E rastejará Para evitar Ser notado É a mesma Ele funciona Junto com a resistência? Sim Tá? Olha aí Cara A resistência A resistência Ainda concede Um bônus Por você Lutar com Ferimento grave E se sua vida Ficar abaixo Do seu ponto De nocaute Que é esse aqui D estado Ponto de nocaute Aqui Menos 10 Você Não poderá Se levantar Até você ter Todos os Sangue Zerado Aqui Desses caras Aqui Destreza Vamos lá A destreza Afeta a velocidade E a quantidade E a qualidade Do seu movimento Com as espadas Você só adquire isso Treinando Tá? Os seus cortes Causarão mais danos E os ataques De defesa Serão mais rápidos Então você Upando Bloquear Você upa Destreza Percepção Sua percepção Afeta A precisão Geral Com todas As armas De longo alcance Você faz Uma casinha Monta lá em cima Uma torreta Uma besta E monta Para o cara Treinar Você pode Sofrer um ataque Na sua base É tenso É tenso Então esse aqui Enche Letra C Letra I Temos aqui O nosso inventário Você pode deixar O curso Aqui Ler Tudo que tem O kit médico O valor O valor Valor de venda E o preço médio O preço médio Acho que Acredito que é Que é o preço No local O preço médio É o preço No local O valor da venda É o que você Vem vender No local E o valor É uma maneira Geral No mundo Tá gente Eu tenho aqui Bens de luxo Para vender Alguns serrotes Isso foi toda a grana Que eu consegui A armadura Interessante Para você ver A armadura Tem aquelas Essa aqui É uma armadura De couro de comerciante Ela fala Muita coisa Muita coisa Ela te dá resistência Contudente Cortes Resistência Eficiência nos cortes Resistência de arpão O peso influencia Que nem a gente viu Lá na força O valor O que ela cobre O braço Quanto mais coisas Ela cobrir Melhor para você Porque assim Se ela me dá 5% De resistência Contudente Ela está cobrindo O meu braço esquerdo Mais 5% Então quanto mais O meu braço esquerdo Ser protegido Mais 5% É muito Ele evita Da minha amputação E com a amputação Você for colocar Uma prótese Aí ele abriu o nome Prótese Você vai gastar menos Então vamos fazer logo Isso aqui Tirar do pause Vamos começar logo A vender Junto os dois Seleciona os dois Assim Clique e arrasta Você tem a velocidade De 1 aqui Eu estou aqui Na cidade de Heng Se eu não me engano Vamos procurar Vender aqui nessa cidade Vamos correr No F4 Vamos ter uma velocidade No F4 E aí Passamos lá no local Girar a câmera Com Q e E Vamos aqui Pronto Aqui a gente bota Na velocidade normal Com o F2 E você clica o Alt Com o Alt Você vê piscando Está vendo piscando Cada uma localidade Desse é um local Para você Cada uma localidade Desse é um local Para você Tá beleza Vocês já entenderam né Você clicando aqui Nessa caseira Vai te mostrar Aqui é a loja da fazenda Essa aqui é o bar Tá Loja de armas Essa aqui é a casa do nobre Aqui é a polícia Vamos visitar o bar aqui primeiro Vou clicar no número 1 Vou botar para ele entrar no bar Vai lá Luke Vai lá ver O que é que tem no bar Ele vai correndo Com sua mochila escrota Nas costas Vai entrar no bar No bar você aproxima a câmera Tá com o scroll do mouse E aqui no bar Você pode fazer Algumas pessoas Seus companions Pessoal que possa acompanhar você Com o PGA Pgidal Você pode subir E descer Os andares Aí você verifica Se tem alguém Para você vir aqui E conversar com ele Para ver se ele consegue Ele quer entrar Na sua Andar com você Sabe Confiar em você Como é que eu faço isso Você pega o cursor Passa nos caras E quando você vê Aqui as bolinhas Tipos balãozinhos É o que o cara quer conversar Antes disso Quando você entrar no ambiente Você pode apertar o alt Pressionar o alt Tudo que está em vermelho É roubo E tudo que você conseguir roubar Você vai upar Aqui Roubo Roubo Mais furtividade Mais arrombar Fechadura É te dar Bons itens Bem sucedidos Bons itens Bem sucedidos Vamos clicar aqui No cara com o botão direito Ele vai correr O logo Vai correr até o cara Altão O barman Questiona Procurando negociar Luger responde Vamos negociar Então Vou clicar aqui Você pode clicar E arrastar aqui Para o inventário do cara O cara tem 22 cats Que é a moeda do jogo 22 mil cats Na verdade E nós temos aqui Nosso jogo O nosso jogo zero Aqui tem o dia 1 11h52 da noite Ou seja Da manhã Você segura Bota o cursor Em cima do cara Segura o shift E aperta o botão direito Ele automaticamente Vai vendendo E o dinheiro Já vai vindo Para a sua conta Ali do lado inferior Direito Vamos vender aqui Os bens de luxo também E vamos vender aqui Um bens de luxo Vamos ficar com duas comidas Aqui Que é o Gohan Que dá 75% de nutrição Isso é bom Para você perceber Quando você For comprar comida Só quando você Não tem jeito mesmo Por exemplo Essa comida aqui Ela vale 300 398 Não Valor de venda Para eu vender Para ele É 199 Para eu comprar É 398 Olha o Gohan 75% de nutrição Esse cara aqui Que é a carne seca O preço dela Dele para eu vender Para eu vender Para ele É 37% Tá E para a gente Comprar é 74% A nutrição dele É 15% Então você vai ver Fazer seus cálculos Aí e tal Aquela coisa Para ver se vale a pena Ou não Cara Para você fazer Tem os outros itens Que você vê aqui E pode ver Tá Nós conseguimos Vender algumas coisas É essa Que é essa Vou dar uma passadinha Aqui na polícia Vou mostrar uma coisa Para você Interessante da polícia É bom você ver Aqui na polícia Porque a polícia É a polícia Né cara Deixa eu ver aqui Vamos sentar aqui na polícia 22 minutos Já passamos né Era 20 minutos Vamos botar no F4 Aqui Para ele vir mais rápido Olha aí E o cara já está espancando O cara aqui dentro Você viu que ele se colocou Com o cara aqui dentro E botou para dormir Cadeira aqui Page up Pause Botar meu fio aqui Então aqui é a prisão Dos caras né Ó Page down Tem o cara aqui Ó Está treinando Ele está treinando F2 Está vendo aí Está meio bugado Mas ele está com a espada na mão Mas ele está treinando Ali é treino tá Quando você treina uma coisa daquela Cara Você treina isso aqui Essas armas aqui Tá E o peso Força também Resistência e destriz Acho que resistência e destriz Também vai Então eu quero entrar aqui No Na polícia E conversar com esse cara aqui Vou lhe mostrar o que a polícia pode fazer Vamos lá Conversar com ele E o chefe da polícia pergunta O que é? E o Luger responde Sou um caçador de recompensa Estou procurando trabalho Ou Nada meu senhor Ou eu posso responder Você tem alguns bens Confiscados para vender? Por exemplo cara Se você tem Se você viu Que tem um cara Que foi preso E ele traz um bens Legal para você Que a polícia pode vender Para recatar o dinheiro Para a polícia própria Ele vai vender Você vem aqui E compra A chance de você comprar Item roubado É zero E a polícia não vai te parar Sim Ela te para No meio do caminho Na cidade Quando você vai entrar Para revistar você Esse é queixo O jogo vale matar Eu falei para você Eu sou um caçador de recompensa Procurando trabalho Vamos ver aqui Eu não posso te dar Nenhuma pista agora Fique de olho Pelos grandes criminosos Como líderes bandidos Se você puder derrubar um Traga para cá E você será recompensado Certo Obrigado pelas informações Vamos entrar em contato Com ele de novo Segurei a ótima Para roubar item Negativo Entra aqui Vamos conversar com ele Agora você viu O fator Quando a gente conversou Que é um Caçador de recompensa Você tem alguns bens Confiscados para vender Ele vai me mostrar Que tem um bem aqui Esse é um cajado Classe de arma de haste Dano de corte Não tem Ele tem dano contundente Você vai lendo Eu falo de venda Popular entre fazendeiros E pobres Retirando pacifista Não invista com a arma Daquela Para que possam Pagar por uma espada É porque eles não podem Pagar por uma espada Então eles usam Naturalmente o cajado E esses carinhas aqui Esses carinhas aqui São as recompensas Olha aqui Um exemplo Vou dar exemplo Esse daqui Procura-se gorilo Raça camponês Sexo masculino Descrição Inumanamente grande Retardado mental Também conhecido Como deixo temido Procura-se ele Por roubo Assalto E destruição De propriedade Principalmente Dentro da cidade De Lamento Tem que procurar Onde é essa cidade Se você quiser Corretar esse cara Acredita-se que Esteja se escondendo Em algum lugar Da zona proibida Com seus seguidores Os bandidos Gorilo Então se você Achar um bandido Gorilo Você já Segue eles Que ele vai te levar Ao local Onde o gorilo O gorilão Nesse caso A recompensa dele É 60 mil Cats Vale a pena Vale muito a pena Eu nunca fiz Nunca vi gente Fazendo isso Mas será que vale a pena Acho que vale a pena Pelo dinheiro Aqui você tem outros Resgate Outros Procura-se Outros Uau Ted Uau Ted Vamos lá É isso que eu queria Mostrar pra vocês Mas como é que você vê O cara de longe Eu tô clicando Com o direito Tá gente Você passa com o seu Em cima dele Aqui assim E você tem aqui O samurai policial Ele vai te dar Todas as informações Você vai saber Quem é de longe Vai te mostrar aqui O bandido gorilo Fica aqui Esse aqui é um samurai Da polícia Bandido gorilo Você pode fazer O seguinte Mas também Quiser upar um pouco Mais de destreza Ou andar pra lá E pra cá Você pega esse cara aqui Dá um pause Clica nele com o direito Pressiona E seguir Pronto Solta aí Ele vai seguir E aí você vai tá upando Uma caminhada legal Com ele Tá gente Você vê qual é O rumo dele Qual é Ele tem uma lógica Ele vai daqui Pra aqui Depois ele tem um lugar Vai em outro Ele fica esperando Até você upar Algumas coisas É interessante Então nós estamos nessa cidade Eu vou estudar Essa facção aqui também Eu vou mostrar pra você Aqui é a facção Essa facção cara Tá Essa é a facção Que domina essa área Aqui A área que a gente tá M de mapa Você tem o mapa Aqui da facção Você tem as facções Que no momento É visível pra gente Os bodidos da poeira São ruins pra gente E a vida do comercial É favorável a gente Você tem a bancada A bancada de pesquisa Que tem muita coisa Aqui pra você pesquisar Tá Eu vou mostrar pra vocês Tem a fabricação das coisas Os grupos Que você pode predeterminar O diálogo Que você já teve Que você pode Pô, esqueci o que foi Que aquele cara me disse Vai lá E tem inteligência artificial O modo que ela vai se comportar Tá gente Isso é bom Interessante pra gente Vou ficando por aqui Eu espero que a introdução Tenha sido Menos cansativa Eu espero que vocês gostem Tá Espero que vocês gostem Realmente A gente vai trazer mais coisas Pra vocês Um abraço Meu Deus Para esse vídeo Fui